Dessa vez eu não vou pedir Pra você ficar Por mais que seja uma decisão Difícil pra mim Você tem todo o direito De recomeçar E pensando bem Talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente Não consegue se entender E por mais que eu me esforce Tudo que eu faço é errado Se juntos a gente Não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar Estando separados Dizem que depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante Ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais E só de pensar na saudade Que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa tão ruim Mas quem ama liberta Não prende jamais Dizem que depois que perde Aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante Ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais E só de pensar na saudade Que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa tão ruim Mas quem ama liberta Não prende jamais Eu sinto no peito uma coisa tão ruim 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 Eu sinto no peito uma coisa tão ruim